É boa sim Vem cá Ô bruta véia É, cinquenta Eita Calma Calma, nega véia Aí ó, cinquentinha Pode ter certeza É, Shatterbait Aí moçada, mais uma Bela, traíra Infelizmente elas não estão subindo Mas nós estamos indo buscar elas lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa isca que é fantástica Que é a Shatterbait Pra quem não conhece Já mostrei aqui algumas vezes no canal Mas vale a pena Sempre Aí ó Sempre mostrar Vamos soltar ela aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Vai embora Ó moçada Esse aqui é o Shatterbait Uma isca de recolhimento Tem uma chapinha na frente aqui Vem gerando vibração Um chumbo, né E um zol Aí a gente coloca um grube aqui Normalmente eu utilizo Uma isca com patas Assim ó Pra dar bastante vibração na água E o volume Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais Um chumbo, né Um chumbo Vem cá Não Vai embora Vai Um chumbo Vamos lá Um chumbo E aí E aí Um chumbo Tanto 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 O que é isso? Olha onde é que ela veio bater, você levou o grube, mas é uma desgraçada. Não é tão boa. Aí ó, primeiro arremesso na cháter, bateu. Só que também, uma perereca. Perereca. Pegou por fora ainda. Pegou pelo olho. Vai-te embora. Pegou. 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 Olha! Ah, bicha velha! Eu tinha que sentindo na outra remessa. Já é melhorzinha essa aqui. Bem melhorzinha, pra falar a verdade. Opa! Pergou! Ah! Ah, não consegui nem ver ela, cara. Mas eu vi o movimento. Era boazinha, viu? Ah! A Chater, ela fica presa, né? Depende como pega. Pecado. Fala, moçada. Acabou a bateria da GoPro. Peguei mais uns dois, três peixinhos depois que acabou. Olha só. Que fim de tarde. Aqui é muito bonito mesmo. Não tem o que falar. Bom, vamos fechando. Mais uma pescaria. Mais um dia, né? Acho que nesse dia aqui eu fiz uns dois ou três vídeos pra vocês. Não sei se esse é o segundo ou se é o terceiro. É... Olha, fiz uma cabeleira. E... Fantástico. Segundo dia de pescaria aqui. As represas estão um pouco secas, como vocês podem ver. Porque o pessoal começa a tirar água pro arroz essa época do ano aqui. E isso prejudica muito a pescaria de traíra. Porque na beirada ali, ó. Como vocês podem ver, tem grama. Mas não tem aquela grama dentro da água. Então o peixe fica meio perdido, sabe? Então a gente tinha mais difícil de achar o peixe. Então foi uma pescaria bastante de fundo. E deu certo. Pegamos muito peixe. Muito peixe mesmo. Mesmo com uma pescaria difícil. Pegamos de superfície um pouco lá numa lagoa menor. E pegamos bastante peixe grande no fundo. Aqui é uma represa de peixe muito grande. Infelizmente não acertamos na superfície. Mas deu pra mostrar aí pra vocês. Beleza? Ei, manda um abraço aí. Um abraço aí. Ó, o Titinha. Agora pode vir, estamos só te esperando. Ah, beleza. Tá bom. O pessoal aqui. O Daniel e o... O Diego, o Daniel, o Diego e o Jonathan. Um abraço pra todo mundo. Agradecer o Titinho por ter feito a mão. De conseguir o acesso a essa maravilhosa e extraordinária e insana represa. Perdi meu crocs. Falou, tchau, obrigado. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.